São João, São Pedro, São José e Santo Antônio são os santos mais conhecidos e cultuados no Maranhão. Mas outros santos também tem muito espaço na devoção popular. São Sebastião e São Jorge, por exemplo. A fé nos santos permanece forte não apenas pela ação da igreja, mas também nas mãos de fiéis que fazem questão de homenageá-los e festejá-los ao longo do ano. O jovem João Marcelo há quatro anos realiza em Pindaré um festejo fora de época, em homenagem a São Jorge e São Sebastião. São três dias de muitas atividades. Tem reza, ladainha, terço, toque de caixa. Incentiva os outros jovens a sair do mundo das drogas, a estar em festa, em bebedeira. Isso tudo é a fé. Eu queria que todos os jovens fossem como eu, com muita fé, pé no chão, firme. João Marcelo é batizado na Igreja Católica, mas também é um bandista, filho de santo, discípulo do mestre Bita do Barão de Codó. A devoção do rapaz aos santos católicos se explica no sincretismo religioso, que é a mistura do catolicismo com as religiões de matriz africana, onde São Sebastião é Oxóssi e São Jorge Guerreiro é Ogum. Os dois orixás estão entre as entidades mais respeitadas na Umbanda e no Candomblé. A importância desse evento, o início dele, é que eu sonhei com São Sebastião, de primeira mão, sonhei e ele me pediu que eu fizesse uma festa simples, é uma obrigação minha. A programação sempre é extensa e de muita fé, também com muita alegria. O festejo mobiliza a vizinhança, que faz questão de participar dessa demonstração de fé. E fortalece a nossa fé, cada dia mais, porque se a gente pudesse fazer todos os dias, ainda era melhor ainda. Então a gente toda a vida fortalecendo a fé, e quanto mais na época que nós estamos hoje, passando essas dificuldades que está, não é não? Então através de cada um fazer um pouquinho, já adianta muita coisa. Há devotos que aproveitam para fazer pedidos aos santos, e tem gente querendo realizações bem particulares. Não é mesmo, dona Marina? Ai, eu rezei aí pensando assim, num namorado, que eles arranjaram pra mim, que eu não tenho. Mas isso é Santo Antônio. Mas comigo não tem isso, comigo todo santo é santo. Todo santo ajuda. Todo santo ajuda, depois de estar assim, todo santo está ajudando. Tanto que eu pensei santo, e eles ainda não me arranjaram, um namorado, não é possível. Boa sorte.